Uma grande mobilização foi montada no último sábado, dia 3, para o lançamento do mais novo loteamento em Porto Rico, o Residencial Portal. As vendas estão a cargo da competente equipe da Brasil Imóveis, de Cianorte. Todos que chegavam em Porto Rico para participar da festa dos navegantes eram parados e recebiam um panfleto contendo informações do loteamento, que por sinal já é sucesso de vendas, conforme relata um dos diretores da Brasil Imóveis. Hoje nós estamos lançando esse loteamento com 75% do loteamento já vendido. Quantas unidades são o total? São unidades de 246 lotes. Então 75% do loteamento já vendido, João. Hoje, sem dúvida alguma, os investidores de Cianorte praticamente estão despontando, porque Cianorte investe muito aqui em Porto Rico, né? Sim, hoje, nesses 75%, provavelmente nós temos em torno dos 30% somente de Cianorte. Retorno de investimento, não tenha dúvida que aqui o valor das parcelas, o pagamento à vista, tem chamado muita atenção. Por isso, sucesso em vendas, né? Sim, o sucesso em vendas porque é um loteamento, um lançamento com preço de parcela recorde, né? O valor das parcelas a partir de 375, uma parcela muito baixa, né? Um loteamento aqui em Porto Rico, que é a praia da nossa região. Olha, vamos convidar aí, você que está assistindo o programa de Bem com a Vida, ainda tem as últimas unidades, pode aproveitar e entrar em contato com vocês, né Brasil? Isso, faça um favor, entre em contato com o Brasil Imóveis, aí em Cianorte, que nós temos as últimas unidades para oferecer aos nossos clientes. O Residencial Portal tem localização privilegiada, bem na entrada da cidade, dispondo de terrenos de vários tamanhos, atendendo a todos os públicos, principalmente com prestações acessíveis, a partir de 375 reais. Ter um imóvel em Porto Rico é sonho de muita gente, pois aqui a exuberância da natureza é riquíssima, conforme fala Dr. Paulo Marim, diretor da Brasil Imóveis. Além da facilidade de compra que tem esse grande empreendimento que o prefeito viabilizou para a população local, juntamente com alguns empresários da cidade, o fácil acesso, a proximidade de Cianorte, Moarama, Maringá, Paranavaí, sem falar de você chegar aqui no seu final de tarde, numa sexta-feira, depois do seu almoço num sábado, você quer descarregar um pouquinho a sua energia, você quer vir destravasar um pouquinho, quer respirar um ar diferente, você vai correr para onde? Porto Rico, 150, 130 quilômetros de média de qualquer cidade dessa que eu falei. Ou seja, nós temos toda essa infraestrutura aqui que uma praia oferece, um Camboriú, uma Itapema, uma Caiobá, e sem falar das praias de água doce, dos bons restaurantes, a gastronomia aqui é excelente. Você levantar de manhã cedo e ver esse sol maravilhoso se abrindo, ver o sol se pondo no mato do Mato Grosso... Considerado um dos mais bonitos do Brasil. Meu Deus, um dos mais bonitos do Brasil. O pôr do sol no Mato Grossense aqui é lindo. Convide o meu povo então para estar vindo até a Brasil Imóveis. Com certeza. Nós estamos lá, instalados na Avenida Goiás, 216, em Cianorte, ao lado da Tapajós, empresa antiga e de grande respeito na nossa cidade. Estaremos lá aguardando todos vocês, pessoal de Cianorte, da região. Com certeza teremos uma condição especial para você estar adquirindo o seu sonho, porque isso aqui não é um lote, é um sonho. Um momento muito especial do lançamento do Residencial Portal foi o show de músicas raízes com o cantor e compositor Gil Viola. e a presença da Miss Porto Rico. Se você deseja realizar o sonho de ter um pedacinho deste paraíso, vem até a Brasil Imóveis.